Bom dia galera do canal Beto Filos, bom dia a todos que acompanham a gente nas redes sociais. Pois bem pessoal, quero ser rápido nesse vídeo aqui. Primeiro quero pedir você inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, nos ajuda. Ó, esse pé de maracujá é a quarta geração de uma muda que eu trouxe de Linhares e Espírito Santo. Olha que ele cheio de flor, tá? Olha lá, tá vendo a flor? Olha que bonita a flor, ó, tá cheio de flor. Eu quero chamar a atenção de vocês que essa muda bonita que vocês estão vendo aí cheia de flor, o pé dela está aqui, ó. Olha aqui, ó, tá? Eu vou ensinar vocês hoje como você faz uma muda através do galho. E se eu só acho um broto aqui, se eu não achar eu vou... Aqui, ó. Aqui pessoal, tá vendo? O pessoal está batendo de frente. Ó, tá vendo esse brotinho? Você vem com uma faquinha bem afiadinha, já tem experiência, eu tirei, tá vendo? Ó, esse é um broto. Esse broto aqui, você vai tirar... Vou fazer e vou andando aqui para me mostrar já o que eu fiz. Tira essas folhinhas, tá? Você só vai deixar as de cima. Porque as de cima vai absorver os nutrientes do sol. Aí você pega areia, tá? Esse aqui tem quatro dias que eu fiz, ó. Nem sentiu. Quatro dias ou mais. Entendeu? Um cinco dias, eu acho. No máximo, um cinco dias. Olha como é que ela está bonitinha. Eu molho duas vezes no dia. Aqui, eu já tenho outras que eu fiz. Olha como é que está bonita aí para cima subindo, ó. Na areia ainda. Tá? Mas aqui na areia que eu fiz, ó. Esse é o maracujá azedo. Olha como é que está bonito. É assim que funciona, galera. Não tem segredo, tá? Agora, se você quiser com gel, é melhor ainda. Mas esse aqui não pus gel, não pus nada. Tá? E você vai ter uma muda bonita, ó. Olha aqui onde ela já está, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa casa que eu moro de aluguel, ela vai ficar aqui, né? Aquela muda bonita lá, produzindo. Aí, para você ver, ó. Essa aqui, ó. Já sei que está soltando outro brotinho. Aqui, ó. Tá? Entenderam como faz? Ó, outro maracujá doce. Não tem segredo, pessoal. Não precisa de muita moagem, nem nada. Essa aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Só o importante é você manter hidratado. Tirar aquele monte de folha. E deixar somente as folhinhas em cima. Agora eu molho hoje. Agora de manhã, vou molhar de tarde. Fechou? Um abraço a todos do canal. Tenho muita coisa para compartilhar com vocês, tá? Quero chamar a atenção de vocês, assim. Essa aqui também é um espé de laranja bonitinho aqui, ó. Chega de estar soltando brotação nova. É de galho, tá? Esse bacupari também é de galho. Foi eu que fiz. Tá? E... Olha o pé de laranja produzindo. Show de bola. Um abraço. Segue a gente no canal. Compartilhe o nosso vídeo. Nos ajuda. Dá aquele likezinho lá. Tá? Pessoal, muito bem, tá? Ah, antes de encerrar, eu vou lá no pé de goiaba. Não, não. A goiaba já chega de vídeo de goiaba. Um abraço.